Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, como sempre, de compras, que é o que tem aberto Enquanto esse lockdown durar, a gente vai tentar mostrar pra vocês os lugares que estão abertos aí de compras Até pra ajudar ele a ter uma noção mais do custo de vida aqui na Inglaterra, né? Isso, dessa vez a gente vai numa loja que se assemelha às nossas lojas de 1,99 do Brasil É a Palmland, que é quase tudo por uma libra, então vamos lá mostrar o que tem de bom nome E dá uma salvada aí quando você tá um pouco apertado de grana, também precisa dar uma economizada E falando em custo de vida, a gente fez um vídeo comparando o custo de vida de Malta e a Inglaterra Então se você não viu, já corre lá pra conferir, né? Isso, tá aqui em cima, bora lá pra Palmland Bora pro vídeo Então, ó, pra vocês terem uma ideia aqui dos preços Tem muita coisa de 1 libra, mas tem coisa mais cara também, né? E olha aí, ó, uma boa opção É sempre bom comparar, né? Porque às vezes no supermercado acaba ficando um pouco mais barato Dependendo do produto que você quer Ó, absorvente 1 libra Aqui tem Tampax 1 libra também Que é bem mais barato que o supermercado, no geral Isso aqui tá o preço do supermercado, 1,50 Ó, tá vendo? Tem coisa mais cara também Então é sempre bom Dar uma pesquisada Que legal, tem até uma mini farmacinha aqui Então, tudo 1 libra Pra quem tiver alguma dor Tem essa pomada aqui que é super boa Tem uma paiga Bastante coisa aqui Ó, paracetamol 3 por 1 libra Então sempre tem algumas Algumas Alguns remédios, né? Básicos, assim Ó, tem vários acessórios de cozinha também Tudo 1 libra, ó Potinho assim, né? Pra molho Copa Ó, jogo de 3 copos 1 libra Essas coisas aqui são bem baratinhas Vale muito a pena Ó, forminha assim, né? Pra assar 2 libras Panela A partir de 4 libros Já compra uma panela Então realmente compensa O que eu acho legal São esses acessórios Assim, ó De decoração Ó, que bonitinho 1 libra Tem assim como eu gosto De incenso Ou de Desse Negócio de cheirinho Pra casa Também 1 libra Olha esse porta-retrato Que bonito Por 2 2 libras Tem assim também Ó Bem bonito Ó, alguns ovinhos de pasta Tudo 1 libra também Então, um pit cat 2 libras Ó, vários brinquedinhos E várias coisas pra cachorro A partir de 50 centavos Então, bem baratinho mesmo Ó, coleira É, negócio da pedigree Biscoitinhos, ó Pros cachorros Muita coisa Muita opção Tudo bem baratinho E pra quem tem gatinho Também tem opção pra gatinho Tem até repelente Biscoitinho 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 Enfim, muita coisa Tem essa seção de papelaria também Com vários produtos, ó Agenda Caderno Tudo 1 libra Bem bacana Ó, opção grande De papelaria aqui E pro lado de cá Tem coisas de casa também Materiais de construção Algumas coisinhas, ó Olha que legal Tem até Como se fosse Essa imitação de ladrilho Aqui, né Pro banheiro Essas coisas básicas Que às vezes a gente precisa, né Pra casa Cola quente, ó Superbonder Tudo 1 libra, gente O que vocês estão achando Da Poundland? Dá pra Gastar um dinheiro aqui, né De 1 em 1 Bem legal Tem alguns utensílios pra calo também Isso aqui é pra raspar o gelo do vidro, né Quando neva Algumas opções pra Fazer lá A limpeza, né Do carro Então tem de tudo Um pouco aqui nessa loja Ó, tem até luzinha pra bike, né Pra quem tá procurando aí 1 libra, luzinha Então tem tudo aqui Ó, tudo aí Tem pra celular também Cabinho, carregador 2 pounds Fone de ouvido Capinha Tudo por 1 2 pounds Tem muita coisa Um pouco de filme aqui também DVD Mais um pouco de papelaria aqui também Tem quebra-cabeça Várias coisas aqui Do outro lado aqui O café, né É importante O preço é bem próximo aí dos mercados Bastante coisa Um pouco de bolacha aqui também 1 pound A maioria das coisas Tem algumas marcas aí que eu nunca vi Outras marcas mais conhecidas Procurando coisas também pra festa, né De aniversário Aqui também tem algumas opções Tato de balão Tato de papel Pra fazer um enfeite Embrolho de presente Como se disse Tem que tudo um pouco Aqui um pouco de brinquedo Pra criançada E os preços, ó Os carrinhos aqui Hot Wheels 1,50 1 libra Aqui a molecada Piro-cabeção Aqui a bolachinha da Nutella Por 2 libras Umas Pássimas de cereal Talvez Chocolate 1 libra A maioria 1 libra 2 libras O preço Então de tudo Pulando aqui agora Para os refrigerantes É 1 libra também Foca com o cinamão O cinamão é canela, né É 10 Tudo 1 libra Algumas opções conhecidas Outras nem tanto Energético Monster 1 libra também A parte de jardinagem Também Algumas opções A maioria das coisas Tudo por 1 libra As luvinhas 1 libra Coisa pra enfeitar o jardim Até mesmo Plantinha Planta falsa Luizinha aqui pro jardim 1 libra também Então tem muita coisa Tente tudo um pouco aqui Alguns chips também aqui Tudo por 1 libra Uns amendoins aí Pra acompanhar Uma boa cervejinha Então Tudo um pouco Atum A lata de atum Por 2 libras Tem esse comba aqui Com 4 latas Por 3 libras Aqui essa salada De macarrão com atum 1 libra e 50 Massa de tomate 1 libra Arroz Isso aqui pode ser No micro-ondas Se não me engano Então Alguns embutidos Enlatados Um pouco de chocolate M&M's 2 libras Então tem de tudo Um pouco aqui A gente não viu Frutas Nem vegetais Mas a parte Mais industrializada Você encontra Praticamente tudo Aqui Bem A gente acabou De sair lá Da Poundland Agora E a gente comprou Duas coisinhas Só De 1 libra Cada uma Acabou 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 Tudo Mas A gente tentou Mostrar mais ou menos Os preços Para vocês Tem muita coisa De 1 libra Mas também Tem coisa Que é o preço Bem parecido Com o mercado É Tem coisa Como eu falei Tem que pesquisar Porque às vezes No mercado Sai um pouco Mais barato Então Algumas Cois compensam Outras Nem tá Eu espero Que vocês tenham gostado Aí Lembrando Que a Poundland Ela não é Um mercado Em si Não é Você achar Tudo Lá Tipo Frutas Vegetais Mas Você acha Muita coisa E consegue Economizar Uma grana Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí Curte Compartilha Comenta O que vocês acharam Dos preços E até o próximo Vídeo Espero que Em breve Viajando Então é isso Galera Até a próxima Fui